Boa noite, que tal? Começando mais um MatCast com o apoio de Esportes da Sorte, muito mais que Bete, Vinícola Aurora, no verão só dá Aurora e Coscar, que é o emagrecedor do Brasil. E no MatCast de hoje eu vou bater um papo com um gaúcho empreendedor de sucesso. Ele é um dos fundadores das lojas Labs e agora se dedica a dar palestra para compartilhar os conhecimentos adquiridos ao longo da vida. Que bacana, né, Xê? Ele é empresário, ele é palestrante, ele é músico, ele é atleta que corre uma barbaridade. Eu sei porque eu conheço, já vi ele correndo por aí, Xê. E ele é o seu Otélio Drebes. Que tal? Gostou da introdução? Faltou alguma coisa? Deve ter faltado um monte de coisa, né, Xê? Que satisfação de estar aqui, rapaz do céu. Mas, meu amigo guri, a primeira palestra que eu assisti, tua, eu, o amigo meu e as nossas esposas, foi de que mais eu ri, porque eu não te conhecia, né? Foi lá na praia, isso deve fazer perto de uns 20 anos, uns 15, 20 anos atrás. Ah, mas que barbaridade. Olha aí, Xê. Um depoimento desse eu vou botar na minha galeria de depoimentos, né, Xê? Vale a pena ter um depoimento de um camarada experiente aí que já viu muitos espetáculos, com certeza, né? Tu já deve ter visto espetáculos do mundo. Tu é muito viajado, não? Tu viaja para tudo que é lado ou tu é mais Rio Grande do Sul? Poucos lugares do mundo que eu não conheço. Ah, é a mesma coisa que o Licurgo, Xê. O Licurgo em poucos lugares do mundo que ele conhece. É o contrário. Só que ele não conhece porcaria nenhuma. E, cara, Xê, falando nisso, antes de começar a nossa conversa, eu sempre começo perguntando de onde é que tu veio, se tu toma chimarrão, essas coisas básicas. Irmão, isso tu já pode me responder. De onde é que tu é? Tu nasceu aonde, Xê? Todos aqueles que estão me vendo aqui agora, acham que eu sou um cara rico. Mas não. Eu vim lá da roça. Eu nasci na Picada Delfina, no interior, no interior, no município de Estrela. Estrela. Meu pai era bem pobre. Eu ajudei a fazer, derrubar mato, para nós poder fazer estrada. A primeira estrada para a gente poder sair com a carroça com os boi. Onde tinha jararaca, de tudo ali que a gente fazia. Fazia tudo aquilo a bom. Porque, naquela época, não existia máquina. Não tinha nada. Mas isso faz um tempinho já. Isso é Vale do Taquari, isso aí é lá do lado de Lajado, né? É entre Bom Retiro e Estrela. Bom Retiro e Estrela, né? Mas vem cá, Xê, e de origem... Qual é a tua origem? Italiana, alemã, o que é que tu é? Até seis anos. Até seis anos. Eu só sabia falar alemão. Porque lá não tinha aquela coisa, ninguém sabia. Era uma colônia alemã e ninguém sabia. Na época da guerra, o meu pai era para ser preso. Porque meu pai não sabia falar português. A minha mãe não aprendeu a falar português. Então, hoje, eu ainda falo alemão. Porque até enquanto ela viveu, só falava alemão. Xê, mãe, quando tu chegou no colégio, como é que tu te comunicava lá? Que pergunta interessante. Acho que nunca contei isso na minha vida. Porque ali tinha o colégio alemão e tinha brasileiro. Mas se eu era brasileiro, eu tenho que ir aos brasileiros. Sabe o que a professora me fez? Me sentou no lado de uma brasileira. Não sabia falar alemão. E aí, o que nós fazíamos? Era só na base da mímica. Mímica. A gente começou a se comunicar. Mas eu fui descobrir agora, faz uns poucos meses, que naquela época eu já era inteligente. Em seis meses, eu já sabia algumas palavras em português. Então, foi assim. A minha vida começou com seis anos. E não é só porque não é, porque só ia lá. Porque naquela época eu já trabalhava na roça. Naquela época, com seis anos, não tinha moleza. Tinha que trabalhar. Porque tinha que ajudar a sustentar os meus irmãos. Tu vira, rapaz. E vem cá, Xê. O parêntese do mate que eu ia perguntar. Tu já tomava? Tu tomas chimarrão desde pequeno? Mas isso é coisa nossa. É coisa de gaúcho. Só que naquela época, se tomava chimarrão, mas também se tomava mate. A gente botava açúcar, mascava dentro da água, ou se não, dentro da chaleira. Ah, seria o mate doce. Mate doce. Mas que bárbaro. Vem cá, Xê. O Licurgo já veio aqui tirar um retrato contigo? Eu não vi ainda, né? O Licurgo já veio aqui, não? Eu já vim aqui. Tu já veio aqui, Licurgo? Vem cá, Licurgo. Ele está louco para tirar um retrato contigo. Estava aí, antes, esperando, ansioso. Ele quer passar a mão aqui, quer passar a mão no braço dele, na mão dele, para ver se pega uma sorte, né, Gê? Tu viu o Licurgo? Ele com seis meses já estava falando em português, e tu não fala porcaria nenhuma. Tá, te larguei, meu irmão. Viu? Vê se tu pega aqui ele como exemplo. Trabalha desde os seis anos de idade. É verdade. Mas deixa eu contar uma outra coisa que ninguém sabe. O que eu mais torcia é quando a minha mãe ficava grávida. Sabe por quê? Eles faziam doce de Natal para os convidados, né? Então, eram oito irmãos. Era oito, porque era um ano, um ano e pouco de diferença, né? São oito irmãos? Oito irmãos, né? Tu é o quê? O mais velho? Mais novo? Eu sou mais velha, né? Então, o momento que eu mais vibrava, quando a mãe estava grávida, que ganhava o neném. Aí saia doce de Natal. Ah, não tinha. Os alemãos, sabe? A gente botava berengue em cima e o açucarzinho para ficar. A gente ganhava um doce de Natal. Naquela época, provavelmente, não tinha leves para vender televisão naquela época, né? Mas que leves? Que leves? Tu falou em açúcar mascavo? Eu me lembrei, cheio, de uma história de rapadura. Como é que é essa história aí, cheio, que é a tua... Tu tem uma veia empreendedora já desde criança, não é verdade? É verdade? Tu vendia rapadura, cheio. Que idade tu tinha quando tu vendia rapadura? Eu tenho que rir para contar essas histórias. Porque elas são lindas. Porque um dia perguntaram. Tu fazia tudo de novo? Eu fazia tudo de novo. Com seis anos. Mas eu vou contar uma coisa bem diferente, cheio, hein? Antes da rapadura, lá dava muita cana-de-açúcar e mandioca. É o que dava naquela terra. Era uma terra meio arenosa. Isso lá em Estrela. Lá na Picada Delfina. Picada Delfina. Tomara que esteja alguém me vendo aí. Mas se lembrar de mim... Acho que não tem banhinguim naquela época. Acho que bárbaro. Mas aí, um ano, porque sobrou muita mandioca. E nós dava mandioca para os boi, isso. E faltou cana, porque eu sabia fazer rapadura, chibia, açúcar mascavo e melada. Tudo bem. Abriu perto de Estrela um negócio lá que era para álcool. Aí disseram, ó, quem quiser ficar rico tem que plantar cana. Tudo bem. Eu quero ficar rico, vou plantar cana. Mas eu me lembrei, se todo mundo vai plantar cana, vai faltar mandioca. Gente, não deu outra. No outro ano, sobrou cana e faltou mandioca. Para quem está me vendo agora, então, a cana baixou e a mandioca sumiu. Ah, a cana baixou e a mandioca subiu. Isso. Nesse movimento. Claro, está certo. Agora que eu entendi, viu? Deixa eu tomar um golinho d'água. Depois que a mandioca subiu, tu quer tomar um golinho d'água. Eu sei como é. Mas que barro. O importante é isso aí. A mandioca subir, né? Olha aqui, che. Mas me fala a história da rapadura, che. Como é que é essa história aí? Ah, é lindo, né? Eu fazia rapadura. Nós fazia... Para quem sabe, a gente esmaga cana, cozinha. É a minha especialidade. Eu sei fazer rapadura ainda. Sabe o que eu fiz? Eu tenho fumo até hoje. Tenho 84 anos que a gente fazia rapadura. Eu fui vender na vila, vender rapadura. Mas foi bem interessante. Naquela época, adorava já ganhar dinheiro. Perguntei para a minha mãe, quanto é que custa essa rapadura? Um réis. Naquela época era réis. Um réis. Boa! Eu saí vender por um e vinte. Ah, tu comprava da tua mãe a um pila e vendia por um e vinte. É réis. Não era pila, é réis. É, mas é como se fosse. É isso que... Eu tinha uma caixinha amarela. Comecei a botar dinheiro lá dentro. E eu comecei a ganhar dinheiro. Isso com quantos anos, Che? Seis anos. Seis anos de idade. Eu não sei. Eu carregava o balaio de rapadura. A gente tinha que passar na cerca. Quatro quilômetros. Quatro quilômetros eu carregava. E não tinha ruína. Tinha que fazer aquilo ali mesmo. Mas aí, sabe o que aconteceu? Tudo, quando é muito bom, às vezes aparece alguma coisa estranha. Sabe o que apareceu? Um concorrente vendendo rapadura. Cheguei no meu primeiro cliente que comprava três. Comprou uma. O segundo era uma ferraria. Bilimbal do Sipo. Nunca mais me esqueço. Quem comprava quatro, comprou uma. De que houve? Comprei, mojarra, rapadura. De que compraram? Fulano de tal. Não vou mencionar o nome, né? Tu não vai dar moral pra ele. Por que comprar? Ele é mais barato? É um réis. Ah, eu fiquei triste. Mas assim fui indo. Cheguei em casa, contei a história pra minha mãe. Eu disse, mãe, tem um concorrente amigo meu. Ele era amigo. Muito amigo, né? Muito amigo. Perdendo por um réis. Então, por que tu não vende por um? Qual é o preço que tu vai fazer pra mim? Um. O que tu quer ganhar dinheiro, guri? Tu tem seis anos. Tu tem uma vida pra fazer. Mãe, eu não trabalho sem lucro. Eu preciso ganhar dinheiro. E aí, tem momentos de iluminação. Eu preciso ser diferente. Eu preciso criar algo diferente. Peguei uma bandeja daquelas de folha, botei o amendoim no forno de barro lá, torrei mais os amendoim lá, fiz uma rapadura com um pouquinho mais de amendoim, tirei a borra preta por cima lá, ficou amarelinha assim. Eu vou. Eu me convenci que aquela rapadura era diferente e valia R$ 1,20. Mas como é que eu vou dizer pro meu cliente que esse produto é diferente? Fiz uma caixinha com pedacinho, assim. Se tu visse aquilo, tu tinha vontade de comer. Eu dava um pedacinho pro guri. Ou o primeiro cliente. Aí ele dizia, me dá três. Que rapadura! O outro e quatro, me dá três. Qual é o preço? O meu preço é R$ 1,20. Mas o outro é um. Não importa o preço do outro. Esse meu produto é um produto diferenciado e ele vale R$ 1,20. E assim eu fui indo. Primeiro eu me convenci, depois eu convenci. Agora todos que estão olhando pra mim, eu convenço eles que esse produto vale R$ 1,20. Eu terminei com o concorrente em quatro meses. Agora, pra quem tá me vendo, se achar que eu tava vendendo mais caro, não tava não. Eu vendi um produto diferenciado. É isso que eu aprendi. A minha pergunta é a seguinte. Essa análise toda que tu tá me dando aqui, tu teve esse conhecimento, esse conceito de negócio, depois do acontecido, ou na ocasião tu já tinha esse entendimento? Ou tu lembra dessa época com seis anos de idade? Antes dos seis eu não me lembro. Mas dos seis pra frente eu sei tudo. Tu te lembra que tu teve que fazer isso pra ter um produto diferenciado? Tu lembra exatamente disso? Mas com certeza. Mas que bárbaro. Por que o Lebes cresceu? Depois nós vamos chegar lá. Eu sempre fui diferente. Eu sempre fui diferente. Mas eu vou contar. Sabe o que que é? O meu pai era muito inteligente. Ele não sabia escrever o nome. Ele não sabia escrever o nome. Mas naquela época pra lá não tinha dinheiro. Então a gente levava banho pras bodegas e lá a gente trazia querosene. Era um escambo. Era uma permuta. Era troca. Era troca. Escamo. Aí a fazenda em metro. Então era o que a gente tinha. Tu levava a mercadoria que tu tinha e pegava a que tu precisava. Exatamente isso aí. Era assim o negócio. Mas que bárbaro, Arisa. Mas agora eu tô me lembrando da luz, né? Eu devia ter uns oito anos. Aí botaram um catavento. Pra quem sabe. Sabe o que que é um catavento? Uma coisa que gira assim. E produz energia. É. Produz. Eu tinha bateria. A gente botava o polo. E ali no polo, o pai comprou um rádio e uma lâmpada. E dali nós ligamos. Gente, o primeiro rádio que apareceu foi em 1934. Eu tinha oito anos. Lá por 1942. Eu me lembro da primeira música de uma dupla que cantava. Acho que é Mairique Veiga, do Rio de Janeiro. É uma coisa parecida. A rádio Mairique Veiga. É. Pra quem sabe, esses mais antigos. Eu chorava quando eles terminavam de cantar. Cantava assim. Até segunda-feira, minha gente. Até lá nós viemos aqui cantar. Até segunda-feira, minha gente. Se Deus quiser, a Virgem Maria ajuda. A gente chorava quando eles paravam de cantar. Tonico e Tiroco. Tonico e Tiroco. Tonico e Tiroco. Mas que barbaridade. Eu sei, tanta história. Falando nisso, mudando de assunto, mas mantendo o assunto. Qual é o teu gosto musical hoje? Tu escuta o quê? Sertanejo, gaúcho, samba. Ah, eu gosto de sertanejo. Mas se tiver que dançar uma valsa, eu danço uma valsa. Mas se tiver que dançar o shot, eu danço o shot. Mas tu ouve no teu carro, tu ouve na tua playlist. Qual é a música que tu ouve hoje? Eu gosto de música sertanejo. Sertanejo. E gaúcha? E gaúcha não vai? Mas quem é que não é? Quem é que não gosta do Teixeirinho? Ah, do Teixeirinho. Que bárbaro ali, né? Quem é que não sabe disso aí, né? Quem é que não sabe do coração de luta? Mas vamos lá. Vamos voltar o nosso riscado lá. Com seis anos, tu já começou a comercializar os negócios lá e tal. E daí, como é que foi essa evolução na escola? Outras coisas que tu começou a vender depois, logo na sequência. Como é que foi? Outras coisas que aconteceram que tu pode contar pra gente aí como relevante. Mas uma coisa que eu tinha um cavalo bem bonito. Um cavalo bem bonito. Eu plantava alfafa, pra quem sabe, plantava alfafa. E lá, na ureia, no porco, eu botava lá e a alfafa crescia. Eu tinha o cavalo. Ele tinha um... Fazia até um dó no rabo dele. Ele cortava direitinho. Eu só fazia. Oi! O cavalo não apanhava. Ele dava o pulo. E uma coisa que eu gostava muito, corrida de cancha reta. Fazia dois cavalos. Não sei se hoje existe em algum lugar isso aqui. Dois cavalos. Nos domingos, o que nós fazíamos? Corrida de cancha reta. Mas tu pilotando. Tu pilotando o teu cavalo. É, mas o primeiro eu fui, mas depois fiquei pesado. Arrumei o joque. Eu treinava o cavalo sábado. Eu treinava o cavalo sábado pra ele pular na frente. Porque hoje, às vezes, eu tô correndo atrás da meta. Que correndo atrás? Ele mandava correr na frente e o outro tem que apanhar, né? Pra chegar na frente. E o meu cavalo chegava na frente. Ah, correr atrás da meta, então... É, correr atrás da meta. Vou correr atrás. Correr na frente. Como é que se viu? Ah, olha aí, ó. Isso é muito usado, né, Xê? Ah, vamos correr atrás da meta. Ah, não é que se viu isso aí? Correr atrás. E tu explica pro teu pessoal que é pra correr na frente da meta. Olha, pra não me esquecer. Pra não me esquecer. A minha meta... Vamos dizer que o mês terminava dia 30. Minha meta... Dia 25 tinha que estar fechado. Então... Tu diz isso de modo geral, assim... Ah, isso do Lebs. Minha meta é dia 25 tinha que estar fechado. Eles sabem, sabiam disso aí. Às vezes me enrolava um pouco, tirava a nota pro mês que vem. Pra fechar a meta do dia 25. Eles achavam que eu não sabia. Depois tu vai falar os detalhes da Lebs aí, que a Lebs tem uma história muito bacana, né, Xê? Mas eu quero saber, inclusive, a criação da Lebs. Mas nessa fase de início aí, vamos lá, teve outros episódios que tu era guri e já tava fazendo uns outros negócios também, não tava? Tá. Eu comecei vendendo mercadoria em xarqueadas. Eu tinha um barco. Tinha um barco. Então eu levava linguiça, salame, banho. Porque naquela época, gente, não tinha azeite. Era banho. É, era banho. E eu levava aquilo. Mas tu que ia no barco pilotando? O barco a gente botava o pau aqui no meio das pernas, aqui assim, né? Não, mas... Desculpa. Não, não. Não, é... Pra navegar. Ah, entendi. Ah, era um barquinho desse que fica... É, 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 aquilo assim. E tu enchia de mercadoria. E o motor... E o motor... Me desculpa se eu me esprechei mal. É verdade aquilo, né? É. O motor fazia assim. Botava a maçaria que fazia... Pum, pum, pum. Ele só ia pra frente. Pum, pum, pum. E assim, eu passava em São Jerônimo, comprava batata do meu primeiro sócio que eu tive. Eu comprava batata dele e eu vendia mais barato do que ele. Peraí, peraí. Tu comprava dele e vendia... E eu vendia mais barato que ele ganhava batata dele. O teu sócio é o... Que era o Leonardo desse. O Leonardo. Comprava batata dele e ele enlouqueceu. Mas não era teu sócio. Hã? Já era teu sócio, não. Não era meu sócio. Eu comprava dele. E como é que tu fazia essa mágica de comprar dele e vender mais barato que ele? É que naquela época, batata pequena não tinha valor. E a graúda era um preço bem alto. Eu misturava um saco de batata graúda e um miúda. E aí, vamos por fazer o médio, eu ganhava mais do que ele. Ele dá a risada. Mas tem que rir, né, Chê? Porque é só sacada genial, né, Chê? Mas que barato. Aí tu comprava a batata dele a um preço, misturava as outras. Isso, de paz, sim. E sacava um saco de 50 quilos. E vendia mais barato que ele. E vendia mais barato que ele. E ele queria saber o que era. Ele disse, esse guri vai dar bom, né? Ah, ele... Ah, ele era mais velho que tu. Falou com o meu pai, né? Vamos formar uma sociedade. Aí que começou. Aí formou uma sociedade. Que era Leonardo e... Leonardo, Drebes e companhia. Limitada. Leonardo e Drebes e companhia Limitada. Isso. Então, eram oito sócios. Era meu tio, os Leonardo. Eram oito sócios. Oito sócios. E dois funcionários. Tudo era... Tinha mais cacique do que índio. Mas que cacique? Era tudo nós. Pra descarregar os caminhões lá. Não vai pensar quem era os empregados. Que hoje eles mandam fazer, né? Quem descarregava os caminhões era a gente. A gente pegava às três horas da madrugada pra carregar os caminhões. E foi daí que surgiu Leonardo Lê e Drebes. Olha, você já sabe isso. Leonardo e Drebes. E o Lebes. Isso. Lebes. Lebes. Quem é que teve essa ideia? Sinceramente, eu não posso dizer. Foi os primeiros dias da empresa. 1956. Os primeiros dias da empresa Lêbes. E ficou. Ficou Lêbes. Surgiu assim. Alguém falou e... É, alguém disse... Que sacanagem. Lebes. Aí foi Lêbes, né? Que bacana. Era um armazém, então, que vendia de tudo. Vendia linguiça. Ah, em quilo. É. Mas eu já era sabido. Isso era em São Jerôme. Lá tinha muito dinheiro. São Jerôme. Região carbonífera. Era muito rica. Tinha muito dinheiro. E eu já vendia nas bodegas ali. Vendia linguiça. Vendia salame. Vendia banha. Vendia... Isso que até biotônico funtora tu vendia. Mas aí depois fui aumentando. Fui aumentando. Eu tô sabendo. Botava melhorar o fotom, o sorrisal. Virou um supermercado, então. No supermercado, eu comecei a ser... Virou um supermercado. Cacheiro viajante. Cacheiro viajante. Que que é? Tu botava mercadoriça e ia entregando? Não, não, não. Eu ia na frente e depois já entregava de caminhão. Nós tínhamos atacado os cereais. E foi o primeiro supermercado da região. Foi em São Jerônimo. E toda a região ali, aquela ali. Sabe por quê? Pra quem sabe, aqui em Porto Alegre tinha dois supermercados. O Zafre da Bordini, que eu ia lá olhar. E o Real da 24 de outubro. Pra quem sabe, era o Real 24 horas. Aquele que queimou. Aquele que queimou. Ah, tô sabendo. Eu fui... Eu ia ver. Porque hoje fala em evolução disso, de tanta coisa. A revolução está aqui. Aqui. Esse é o futuro do mundo. E eu botei o supermercado. Gente, o que era aquilo ali, aquilo ali de toda a região, vinha comprar de mim ali, né? Tu viu o Zafre da Bordini, o Real da 24 e lá em São Jerônimo, tu criou o teu supermercado. Montei o supermercado. E aí começou... Foi uma revolução pra região ali. Quando é que tu começou a vender roupa, Xê? A roupa? É. Entrou quando? Estou... Ah! É linda essa história aqui. Xê, o nosso perseguidor aí que tá assistindo, tá entendendo, né, Xê? Que pra pessoa ter o sucesso, ela tem que gostar do que faz. Tem que ter carinho. Cada vez que ele fala das coisas... Que barra! Fala-se essa parte da roupa. Mas eu tinha supermercado. Pra quem tem supermercado, aquilo dá 25% de lucro. Eu sei, eu sei quanto é que dá carne, eu sei. Sem esmachar boi, essas coisas, tudo. Nossa Senhora! É. Mas uma irmã minha botou roupa pra vender. Eu disse, quanto tu tá ganhando? 60%. Eu digo, Cruz, se eu ganhar 60% do lucro, eu vou enriquecer. Quer saber de uma coisa? Eu vou botar roupa. Fiz um quadrado dentro do supermercado, onde tinha que subir uma escada. E naquela época, os comerciantes tinham, botavam as coisas na prateleira. Eu digo, pera um pouquinho, eu vou ser mais sabido. Peguei duas cordas cisais, pendurei lá em cima, dois cabos de vassoura, pendurei roupa. Eu ia pra São Paulo pra comprar roupa. Ia de ônibus. Meu Deus. De ônibus. Trazia num saco. Na 25 de março, lá? É. Ah não, lá é bom. Bom Retiro, na 25. E se perguntar aquelas ruas, tudo eu sei lá. Tu comprava roupa lá e vinha vender. E vinha trazer. Trazeram. Eu posava no... Mas diz que tu olhava na novela, os modelos, e comprava igual, né, Xê? Ah, isso é que eles não sabem. Ah, mas eu sei. Porque a Silvia Helena, minha patroa, que tá ali do outro lado, ali, nos botãozinhos, ela pesquisou a tua vida, Xê. E ela me contou as coisas que tu já fez aí. E que tu olhava na novela. Porque a novela sempre foi uma tendência de moda. Até hoje, eu acho que é, né? Então, o camarada assiste na novela e quer comprar, quer usar o cabelo igual ao do artista. É verdade? Então, e tu via aquilo ali, tu já te ligou. Eu vou comprar roupa igual. Deixa eu contar. Pra quem... Talvez tu ouviu falar nessa novela. Ela usava uma roupa diferenciada. O nome da novela era Dancing Days. Claro, com a Bete Faria, né? Olha, comprava aquela roupa lá em São Paulo, lá, fabricava, eu sou ligeiro, lá, comprava aquela roupa, eu vinha, eles faziam fila lá. E eu mandava de volta lá e comprava. Mas que barra. Eu sempre fui uma pessoa de sorte, né? As pessoas, né? Sorte... A sorte acontece pra quem acorda cedo e trabalha, né, Xê? É esse negócio assim. Ficar dormindo até meio dia e achar que vai dar tudo certo, não, né, Xê? Tem que ter muito esforço, muito trabalho e muita sacada, né, Xê? E esse... Mas eu via também que dava muito lucro, vendei imóveis. Dentro do supermercado fiz o outro, 5 por 5. Botei o roupeiro, ouro branco, acho que não existe. Não aguentei nada pra fazer propaganda. Comprei fogão Varick. Comprei 3TV Telefunk na galeria Pagé em São Paulo. 3TV? 3TV Telefunk. Era o teu estoque. Era o meu estoque. Eu botava... E as pessoas começaram a comprar. E eu digo, mas que maravilha isso aí. Vou enriquecer. Tudo tu pensava. Vou enriquecer. Vou enriquecer, né? Mas naquela época, antes que eu me esqueça, eu tinha uma coisa... Tá, mas só, Marinho. Tu começou a trabalhar com roupa e quando? Não quer dizer que tu... Eu devia ter, vamos dizer assim, um... Era 56 lá pra 1972, por ali, assim. Antes tu trabalhava sem roupa, praticamente. Depois que tu começou a trabalhar com roupa. Sem roupa. Tu vendia secos e molhado. Quer me pegar agora? Tu não ganhei um. Seu bárbaro, Marisa. Não, tu disse que começou a trabalhar com roupa em 72. Foi todos esquivados. Mas deixa... Isso ninguém sabe, ninguém ouviu. Eu usava o chapéu veludo, tá? Eu usava bobaixa, bobaixa. E eu era bem exigente, eu era bem vaidoso. Tinha que ter os favinhos do lado, assim. Não sei se... Pra quem usa bobaixa, uns favinhos do lado e umas botas bem bonitas, bem lustrosas lá em cima. Cheguei em São Jerôme, tudo daquele jeito. O pessoal lá, mais fino lá, sabe? Era rico, né? Aí, eu de bobaixa, bota. Mas eu fiz sucesso. Ah, era bonito, né? Naquela época já. Era bem bonito, né? Naquela época tu já era bonito. É, eu era bem bonito, né? Bem esquivado. E ele é humilde também, né, Xê? Mas vem cá, Xê. Mas a grande sacada da Lebes foi aquele negócio do plano bis. Esse foi a sacada. Me conta como é que foi essa história aí, Xê. Começou a dar crédito pras pessoas. E eu criei o plano bis. Criei o plano bis. Tu dava um bis pra pessoa? O bis era assim. O cliente, meu, se o sonho dele era comprar uma TV 42 polegadas, Quanto tu pode pagar por mês? Eu posso pagar 50 pilas, vamos dizer que seja, né? Eu achava um plano pra ele, ele me pegava. Eu cobrava o jurinho dele. Ah, seu hotel. Tô realizando o maior sonho da vida. Nunca imaginei que na minha vida um dia eu tenha uma TV. Vou contar a história da minha sogra. Minha sogra. História de sogra? Sogra. Ah, eu gosto. Ô, Licurgo, vem cá, Licurgo. Presta atenção aqui. História de sogra. Olha, eu vou te dizer, Xê. A sogra do Licurgo caiu do céu, né, Licurgo? Tá. Deve ter quebrado a vassoura dela em cima da casa dele. Porque a sogra dele é terrível. Tá, deixa. Sai da licença aqui, rapaz. Para dele. Deixa, deixa ele falar. A tua sogra, fala. Eu ia o sábado da tarde tomar café com ela. Amava ela assim. Aí um dia, dizendo assim, para a semana que vem vai ter novidade. Vai ter novidade. Aí eu cheguei lá. Vem cá. Mostrou uma TV de 46 polegadas. Meu gelo. Graças a ti, eu tenho essa TV de 46. Mas por que eu? Porque eu comprei na Lebes. Eu digo, como é que tu comprou? É caro isso aqui? Não. Lá eu pago 106. 106 em quantas vezes? Ah, isso eu não sei, né? Isso eu não sei. Mas eu posso pagar 106. A prestação cabia no bolso. Cabia no bolso. E era o que importava. Estava realizando um sonho da véia. Exatamente. Bah, que categoria. Imagina quantas famílias, quantas pessoas realizaram o sonho de ter uma televisão bacana lá por conta da Lebes. Mas até hoje a Lebes tem cartão de crédito, né? Tem cartão de crédito, vende pra Nubias, vende. Até hoje. Vende, vende. Só que, como as coisas mudou, acredito muito nisso. Mas eu ganhei muito dinheiro e eu fiz um bem. Essas vezes me emociona, viu? Se eu chorar... Faz parte. Porque com histórias bonitas, né, Che? A gente se emociona, né? Eu tenho certeza que muita gente que está assistindo aqui sabe exatamente o que tu está falando, Che. A oportunidade que tiveram, né, fazendo uma compra, uma aquisição, através do financiamento. É importante isso, né, Che? E tu teve essa sacada de... Não, eu estou chorando de alegria. Claro. Tu está contando uma história bonita. E é de alegria. De milhares de pessoas que eu fiz o bem. E hoje, ainda continuo fazendo. Por causa disso, eu acho que sou uma pessoa iluminada. Eu tenho 89 anos. Eu estou aqui firme ainda. Mais pergunta pra frente. E vamos só lembrar aqui. Tu tem 89 anos. Está aí firmão. E passou um perrengue na Covid, né, Che? Isso também. Lembrando que há três anos atrás... Quanto tempo? Dois, três anos atrás. A Covid te pegou, né? É, e tu ficou um tempo no hospital, né? Eu me lembro. Onze dias. Aham. Onze dias. Não te tubaram. Não, não chegou isso. Bom, menos mal. É verdade. E as crises do comércio? E as crises... Porque tu passou muito perrengue, né, Che? E é nas crises que surge as oportunidades também, é verdade? É nas crises, meus amigos, que eu ia bem. Porque eu tinha capital. Eu sempre gastei menos do que ganhava. Tá. Isso aí eu falo... Olha, meus amigos que estão me escutando hoje, faço isso. Você não vai brigar com a esposa. Você não vai brigar com ninguém. Que o dinheiro parece que não traz felicidade. Traz sim. Ele ajuda. Ele te ajuda. Eu sempre gastei menos do que eu ganhava. Então, foi esse, vamos pôr, o meu sucesso. E acredito, até a minha escolha... Podia contar até a história, mas eu acho que não vai sobrar tempo. Mas... Mas vem cá, Che. Outra coisa que eu acho importante também falar. Tu sempre valor... A Lebe, uma empresa que sempre valorizou os colaboradores, né, Che? Como é que é isso? Você fala um pouquinho sobre essa questão, essa relação com os colaboradores, Che? Meus amigos, quem é que, se não valorizar, aquela joia que estão ao lado, se doando, fazendo lá das tripas, o coração, muitas vezes, descarregando os caminhões lá. Como é que eu não vou valorizar? Eu sempre paguei bastante. Não é que o salário era tão alto. Hoje pode me copiar? Estou um pouco ligando, assim, né? Eu dava prêmio. Quanto mais produzia, mais ganhava. Olha só. Tem gente que tem seis, oito casas, funcionários meus lá, porque eles trabalhavam. Às vezes, trabalhavam de noite, não tinha hora, não tinha nada. Valorizando o trabalho. Valorizando o trabalho. Quem trabalha bastante, quem trabalha muito, ganha bem. Ganha bastante. Quem conquista os objetivos, quem está não correndo atrás da meta, mas na frente das metas, esse ganha bastante. Eu acho que são 57 anos de administração na frente da Lebs, é isso? Depois tu passou para os teus filhos e tal. E essa transição, me conta. Mas deixa eu só contar essa aqui. Conta. Deixa eu só contar. No tempo do supermercado, meu supermercado era lindo, lindo. Mas às sextas-feiras, às sextas-feiras, eu sei que o povo vai gostar de escutar isso aqui, né? Eu deixava o supermercado bonito. Depois, lá para as dez horas, mais ou menos. Sabe o que que tinha? Um panelão de galinhada regado a cerveja. E deixava o pessoal contar dedo. Vai dizer que isso não era bonito. Aí virava uma festa, né, Xê? Mas você acha que alguém deixava, era brigado, sexta-feira, amanhã é sexta-feira, né? Já era uma programação, né, da família, Xê? Uma programação, né? E tu cantava nessa época? É? Tu já cantava no meio lá do pessoal lá? Tu era metido a cantor? Ah, eu... Tu sabe que... Tu sempre foi metido a cantor, né, Xê? Quem fala canta, quem caminha dança. Quem fala canta, quem caminha dança. Essa é boa. Que bárbaro, né? E, Caixinha, me conta agora. Ah, agora sim. Volta o assunto lá. Tu deu, passou para os teus filhos. Como é que foi essa fase de transição aí? E quando é que foi isso aí, Xê? Com 27 anos, eu tinha 15%. 15%. Com 27 anos de empresa, eu fiquei com ela sozinho. Fui comprando as partes, porque eu sempre gastei menos. Comprava 5% do outro, 5% do outro. E assim. Aí o Otelmo, o meu filho mais velho, já era crescido, convidei ele para entrar de sócio. Ele não... Eu não dei de graça para ele. O Otelmo, com seis anos, já estava trabalhando. Seis anos. Vendendo picolé, nos fundos do ginásio. O Jaime, com 10 anos, era o melhor empacotador do supermercado, com 10 anos. E a Alete, com 13 anos, era a melhor vendedora que a gente tinha na loja. Os três filhos. Toquei no serviço bem cedo. Sabe por quê? Nenhum virou baconheiro, ninguém virou bêbado. Porque tinha uma ocupação. Tinha uma ocupação. Mas, com 27 anos, eu fiquei de dono na empresa sozinho. Porque nós fomos muito bem. Então, não tinha fazenda, nem fazenda para os sócios lá, nem tudo. Eu fiquei só com o pepino. Fiquei com as dívidas e ali. E aí, vai trabalhar. Eu vou trabalhar lá. Vendendo para o bis. Não me sai da cabeça isso aí. E daí, como é que foi? Mas tu saiu, mas tu ficou presidente do conselho lá. O conselho administrativo. Não, aí vamos supor, eu fiquei de presidente 57 anos. 57 anos. Quer dizer, logo no início, eu tinha o Leonard, tinha um pouco mais. Então, não foi bem em 57, foi em 50 e poucos anos que eu fiquei no comando da empresa. Mas, aí chegou o momento, eu via que as empresas familiares, todas brigavam. Eu digo, por que que brigo? Ah, porque o velho, porque era o velho, incomodava isso e aquilo lá. Eu fiz o processo de governança. Trabalhamos dois anos. Foi muito difícil. Um momento bem difícil. Mas, foi, no fim, um final feliz. O processo de governança, exatamente, é acertar quem vai ficar na direção. Isso, quem vai ficar. Quem vai ficar, quem vai sair. Quem é o presidente. Isso, aquilo. Então, foi, correu muito bem. Então, o dono da empresa é eu, o Otelmo. E tem uma parte de pequenos, dois filhos do Otelmo. Hoje, é o Lebes. É isso aí. Certo. E daí, em que momento, daí, tu, digo, não, agora eu vou começar a palestra, contar, passar um pouco com esse povo, tudo que eu passei, tudo que eu conheço. Mas, parei um pouquinho, mas antes aqui, ó. Antes, eu vou te dar um produto nosso aqui, que é um patrocínio nosso aqui, ó. Que é a Aurora, a vinícola Aurora, gente, tá? E aqui, nós temos aqui, ó, o zero álcool, tá? O zero álcool. E tem esse vinho branco. Tu toma vinho? Tô! Vinho Riesling, ele aqui. É um Riesling itálico. Esse aqui, geladinho, é uma delícia, xe. Eu gosto muito desse vinho aqui. E tem também o suco de uva da Aurora também, ó. 100% uva. A Aurora, xe, é uma vinícola, né? Que, sabe, chegou o verão e não pode faltar na estação mais amada do gaúcho, vinícola Aurora. E aqui, ó, e tu sabe que isso aqui é pra qualquer ocasião, né, xe? Pode ser na praia, pode ser no campo, pode ser na piscina, em casa, até sozinho. Tu tem aqui sempre bons motivos, então, bebidas pra todos os momentos de estação aqui tem a vinícola Aurora. E olha só, eu gosto de você falar, tu falou, esse negócio de família e de movimentação toda, de emprego, né? A vinícola Aurora é uma cooperativa que tem mais de 1.110 famílias envolvidas nesse processo aqui. Bacana, né? É bacana de ver, né? Tanta gente envolvida atrás desses produtos da vinícola Aurora. Tá vendo? Então, olha aqui, ó. Tu vai ganhar tudo isso aqui, nós vamos dar esse kit completo aqui pra ele, tá? E o pessoal que tá em casa, que também quer ganhar um kit de produtos da Aurora, entra lá no meu Instagram, que tá rolando um sorteio. Entra lá, tá vendo? Corta lá, olha. Mas tudo, ó, viu bem, né? Porque depois se ele é capaz de... Posso contar uma historinha da Aurora? Nossa, fica à vontade, xe. Deve fazer, vamos dizer assim, eu não sei quanto tempo tinha a Aurora, mas há mais de 40 anos a gente fazia excursão pra Bento Gonçalves, a gente chegava na Aurora e a gente ganhava suco de uvo. Isso, hein? Mais de 40 anos faz isso. Eu nunca mais me esqueci. Então, meu pessoal da Aurora, obrigado pelo suco que me deram há 40 anos atrás. Tá aí, ó, a Aurora é o seu Otélio Dreves aqui aí agradecendo que há 40 anos ele tomava o suco e agora ganha aqui no MatiCast, né, a cortesia da Vinícola Aurora, um suco de uva 100% integral. Mas que bárbaro, né? Que satisfação. Vem que achar, mas como é que tu virou um palestrante? Como é que é esse negócio aqui? Tu já tinha 82 anos de idade e agora eu vou ser palestrante. Como é que é? Aí a gente fez o processo de governança, a gente formou o Conselho de Administração ele existe. Eu fiquei de presidente do Conselho, mas chegou, quando eu saí da empresa, quando eu entreguei a presidência para o Otélio, meu filho mais velho, eu digo, tem que deixar ele trabalhar. Mas e o Otélio, o que vai fazer agora? Uma coisa que ele fez 50, 60 anos. Não podia parar. Complicado, né, Xê? É. Comecei a jogar golfe. Com 82 anos de idade. É, exatamente, eu tive 82 anos. Aí... Tu não jogava golfe. Tu resolveu jogar golfe isso. Vou jogar golfe. Mas aí já me convidaram. Perei para onde? Eu não sabia jogar aquilo. Eu tinha 18 buracos. Não é bem isso aqui. Era acostumado sempre só trabalhar. E eu digo, não, preciso fazer outra coisa. Aí eu me lembrei, assim, quem sabe eu vou dar palestra. Mas eu nunca tinha dado palestra. Vou dar palestra. Tinha dado reunião de vendedor, aquela coisa, eu sabia fazer. Eu vou dar um depoimento aqui. Antes das palestras, de tu dizer assim, ah, eu não sabia dar palestra. Eu tive a oportunidade de ver que nas reuniões de vendedor, pá, tu tinha um dom ali de encantamento das pessoas. Tu tinha umas dinâmicas diferenciadas ali, de ola, de aqueles trenzinhos que tu fazia lá. Ah, que saudade. Que eu ficava encantado com aquilo, Xê. Eu via aquilo e disse, mas meu Deus do céu, o homem é um artista, né, Xê? E ele conduzia uma reunião de coisa séria e tal. Na hora do almoço, ia todo mundo almoçar num restaurante próximo. E aí lá virava o bufê no meio e todo mundo fazendo roda no meio do bufê. Eu vi isso aí. Então tu já tinha uma habilidade para conduzir as pessoas, né, Xê? Foi isso aí que despertou em ti essa tua vontade de dar palestra. É que o povo precisava de alegria. Eram os momentos assim que o povo ficava triste. Eu digo, ah, mas eu preciso dar palestra alegre. Eu preciso fazer coisas diferentes que o povo precisa saber. Mas o start da inspiração foi em que momento? Só para a gente deixar claro que eu já sei que foi. Eu já sei que foi no banho. É que assim... Já sei que tu foi tomando banho. É que assim, ó. Quando a gente quer, a gente consegue. Eu vou ser palestrante, músico e cantor. Sério? E foi tomando banho que tu resolveu isso mesmo? No dia do meu aniversário de 82 anos, é isso mesmo. No dia do meu aniversário, a partir de hoje, o pai, avô, bisavô de vocês vai ser palestrante. Por quê? Eu preciso passar a minha experiência. Mais uma coisa. Eu vou ser músico e vou tocar numa grande banda ainda. E vou ser cantor. Então, é isso que o Otério fez. Para tirar a primeira música, eu levei três meses. Eu comprei o Acordo de Ovo. Levei três meses. Mas eu sabia que eu não podia ir para a segunda, senão eu não aprendia a primeira. Levei três meses treinando todos os dias. Aí tirei a primeira música. A segunda eu levei menos tempo. E assim fui indo. Ainda não sou músico. Mas toco umas músicas. Os que eu toco, toco muito bem. Toco muito bem. Toco acordeon. Acordeon. Tem 120 baixos. E para cantar? E para cantar, como é que foi o processo? Ah! Teve que também... Foi no Diólogo, que minha voz era ruim, né? E tu fez aula de canto, daí... É. Foi estudar, como é que foi o negócio? Posso cantar um pedacinho de uma música bem diferente? Claro, xe. Mas aqui... Posso cantar alemão, português, né? Mas eu vou cantar uma em português. E quem tiver agora, nos vendo aqui, que cante comigo aí. É uma música bem conhecida. E aqueles que estão vendo, que estão perto aqui, que cante comigo. O nome dela é Beijinho Doce. Vou cantar um pedacinho. Beijinho Doce. Foi a música que o Thomas Machado participou do The Voice. Foi ali que tu te inspirou, hein? Quem sabe tu vai pro The Voice... Tem um The Voice... Como é que chama? The Voice Senior? The Voice... Sei lá. Tem um The Voice lá, rapaz. É. Numa dessa tu vai lá pro The Voice. Que beijinho doce que ela tem. Depois que beijei ela, nunca mais abri ninguém. Todo mundo. Que beijinho doce foi ela quem trouxe de longe pra mim. Como é que é? Um abraço apertado, suspiro dobrar. O que a voz é, enfim... É. É. Bate palma aí, tio. Eu quero ver a nossa plateia. Palma pra mim, o guri. É. É. Quem tá nos vendo? Bate palma pra nós aqui. É. O entusiasmo do seu hotel é o contagia, tio. E nós estamos com a equipe dele, que veio aqui também junto, né? E aí, por isso que nós estamos com essa claque aqui, que a gente pede pau. E aí, e aí. E aí, olha isso que barra. Beijinho. Pô, mas tu aí, tio. Eu vou te indicar pro The Voice, hein, tio. Já pensou tu no The Voice? The Voice mais. É. The Voice mais, né? Mas olha só. E as palestras, tio. Me conta. Porque tem uma história interessante. Porque o teu objetivo da palestra é... É isso que tu falou. É passar o teu conhecimento pro povo. Pra pessoas do comércio e tal. Muito do comércio, né? Que tu conta histórias do início da empresa e tal. E das coisas que tu fez. Mas qual é o... Como é que tu faz a palestra? Diz que é de graça. Tu não cobra nada. É que é o seguinte. Eu fui muito bem. Fui um menino muito pobre. E eu financeiramente fui bem. E chegou o momento que eu quero devolver um pouco pro meu povo aquilo que leu. Eu não quero nada e troco. Eu não quero cargo político. Eu não quero nada, 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 nada. Eu quero poder olhar nos seus olhos nesse momento e ver seus olhos brilhando, passando um pouco da minha experiência e um pouco do meu conhecimento e um pouco da minha alegria. É isso só que eu quero. No dia de palestra, naquela noite, eu não durmo. A energia que eu recebo do povo é tão forte. Deve acontecer contigo que depois tudo não dorme. Às vezes eu durmo pouco. Eu dou risada das coisas que acontecem durante a palestra. Então, eu não cobro um centavo. Não cobro um centavo. E depende dos lugares. Agora, eu estou revendo um pouco. Faz sete anos que eu dei palestra. São 256 palestras. Eu já dei. Já falei para mais de 100 mil pessoas. E eu dei janta em todos os lugares. Esse ano, eu estou revendo se eu vou dar janta. Toda vez. Você dá janta. Você tem uma estrutura que você leva a janta para o local. Exatamente. Então, camarada... E como é que faz para se capacitar para ter a sua palestra? De que forma é que você vai dar uma palestra na cidade? É a prefeitura que solicita? A associação comercial da cidade que te pede? Como é que funciona essa coisa? Você chega lá, junta até quantas pessoas? Você dá janta para mil pessoas? Quinhentas pessoas? Agora, segunda-feira, eu vou dar uma palestra para mil pessoas. Mas a média dá 400 pessoas. A média dá 400. Mas sabe a ideia que eu gostaria? Porque eles nunca viram falar lotério. Porque nunca me viram. Eu tenho uma pessoa que vai na frente e oferece tudo isso. O pessoal, primeiro, não acredita que eu faço tudo isso de graça. Eles não acreditam. Aí, se depois... A gente vai divulgando, vai divulgando. Quando... Nota o salão. Todo lugar nota o salão. Quando nota o salão, a gente para, né? Então... Mas tu tem uma estrutura hoje para fazer essa palestra acontecer. Para tu chegar num local e oferecer janta. Estrutura de janta. Porque eu sei que a tua estrutura de janta, tu chega em lugares que não tem nem prato, nem mesa. Eu acho que, né? Como é que tu faz isso, Chih? Tu leva tudo? Eu tenho dois ônibus, né? Só no setor da palestra. Só no setor da palestra. 29 pessoas. Então, é isso. A minha gratidão que eu quero dar para o meu povo. O que eu posso dizer a todos que estão nos vendo. E obrigado, Uri, por essa oportunidade. Eu, depois que eu comecei a dar a palestra, eu remostei 10 anos. E a todos esses que têm uma certa idade e que têm... Não precisa dar janta, não há necessidade. Mas passar esse conhecimento, fazer isso que eu estou fazendo, eles podem ter certeza. Eles vão durar muito tempo. Isso vai dar muita alegria. E o povo precisa tanto dessa experiência, tanto dessa gente, que isso sim. Aí, agora, é o chamamento que eu vou dar. Para esse... Principalmente esses empresários que tanta experiência tem, que façam isso aqui. É mesmo, né, Chih? E não precisa cobrar. Não precisa cobrar. Vai lá. O que custa? Que alegria e energia que vocês recebem. Você não sabe o que... Como isso é bom. Que bacana. É isso só que eu posso dizer. Vamos dizer isso. Da minha alegria. E a alegria, na tua palestra, é uma característica. É muito forte, né, Chih? Porque eu me lembro daquela ola que tu fazia. Tu continuou fazendo ola nas palestras, Chih? Todas elas têm. Todas elas têm ola. E eu já vi gente importante ali, fornecedor. Gente grande num evento fazendo ola. Como é que é essa história? Não vou mencionar os nomes, mas... Mas tem empresário aí, tem artista, tem um monte de gente importante que eu já vi. Ola, levanta e faz aquela corrente e vai. E tu comandando aquilo tudo, Chih. E tem muita alegria. E continua com a ola sempre? Sim. Todas elas têm a ola. E a ola, ela tem um segredo. Já tentaram me copiar, né? Não consegue fazer. Ela tem o segredo pra fazer. Tem. Eu tenho aquilo ali. Tem que saber conduzir. Porque eu vou junto com o pessoal, assim. Eu vou junto com eles. Tu tem que saber convencer a pessoa, pra pessoa participar. Não é assim. Chih, no teatro, no teatro também acontece isso, né, Chih? No teatro a gente, às vezes, faz uma interação com o público. O Licurgo serve uma água aqui pro homem. Qual uma aguinha esse? Serve pra ele. Tá, tá, sei. Ele tá tomando um matizinho, mas ele também quer uma aguinha. Afinal de contas, o homem é cantor, rapaz. Ele é cantor, ele é palestrante, ele é músico. Tá? Serve logo. Isso que é barbara, né? O Licurgo só serve pra isso mesmo. Obrigado. Água, né? Água é tudo, né? Água precisa, né? E vem cá, Chih. E a tua parte física, tu é um atleta. Eu já vi, me contaram que tu anda, que tu faz ginástica três vezes por semana, quatro vezes por semana, como é que é o negócio? Isso é porque é bem interessante pra quem tem uma certa idade. Eu acordo todos os dias às seis horas da manhã. A primeira coisa que eu faço, tem coisas tão lindas. abro a janela e vejo as belezas que tenho, que agora os passarinhos já começaram a cantar. Eu escuto os passarinhos, vejo as belezas. O rio passa perto da minha casa. Eu vejo, em Bete, até uma palavra, o crispor, o rio, o crispo. Eu olho praquilo, curto aquilo uns dois ou três minutos. A segunda coisa que eu faço, eu faço a minha oração de agradecimento. A terceira coisa que eu faço, danço quatro músicas. Dança? Danço. Quatro músicas. Sozinho? Eu e minha esposa. É funk? O que é que tu dança? Não. Viver é não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar. A beleza de ser o eterno aprendiz. Ai, meu Deus. Eu sei. E a vida será bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita. É bonita. É linda. Qual é a outra música? Hã? Gostei das músicas. Essa música eu gostei. Qual é as outras músicas que tu canta? Tá. Tu inventa quatro músicas no dia. Aí ela é mais difícil. Eu não sei cantar. É o espacito. Aí sim. Despacito? Espacito. Espacito. Não, mas aí eu faço a coreografia. Sabe que eu fiz uma versão... Ô, Lico, vem cá dançar aqui. Nós fizemos uma versão do despacito. Que foi o Aipim Frito. É. Que eu fui numa churrascaria, né? Tipo... Se vou no rodízio e desejo carne comer... Quero devorar bem... Ó, querida? Daqui a pouco eu já desço, velho. Que vá! Mas o garçom se recusa me oferecer... Quando eu vou chamar ele já foi... Como é que é? Tu trago uma costela e eu uma picanha... Não vim no rodízio pra comer lasanha... Não quero torta e nem abacaxi... Abacaxi... Ah, que bárbaro, né? Vamos ter que levar o Sr. Rotele pra dançar o Despacito. Não, não. Isso aí não. Como é que é aquela que tu faz do... Desenrola... Bate... Ana de ladinho... Desenrola... Bate... Ana... Ah, isso que... Tem que aprender as musiquinhas de Tik Tok também, Cheio. Bato! Começar a botar no Tik Tok essas tuas danças aí de manhã... Rapaz do céu, vai bombar. Depois daquilo eu vou malhar. Peraí, aí tu dança quatro músicas... Isso. Aí sim... Tu ouviu os Passarinho e o Rio, tu rezou, tu dançou quatro músicas com a patroa e aí vai malhar. Aí já tá o personal, eu tenho personal lá, aí eu faço musculação, coro na esteira ainda... Quanto? Hum... Sete e meio. Sete quilômetros e meio por hora. Sete quilômetros e meio? Não, a quantia não. A velocidade? Eu corro um pouco, para, não é que eu fico correndo assim. A sete e meio. Ah, sete e meio. Eu já corri a dez, mas não precisa assim. Então a esteira e a musculação e na quinta-feira... Esteira eu faço de manhã, eu faço esteira também. Mas eu, aquelas esteiras de palha que eu largo no chão... Já é sete. Para deitar em cima e esquivar ali. Vamos lá, depois da esteira, depois da musculação, o que mais? Depois da esteira, aí sim, aí eu tomo café e aí é trabalho. Eu me mantenho ocupado 15 horas por dia. Cheio, que loucura. Eu tenho aqui escritório, ali a gente faz, a gente cria coisas incríveis assim. O dia todo trabalhando com essa equipe, pô, são 29 pessoas. Não, aqui no meu escritório tem só eu e mais duas. Quando dá palestra, é que dá as 29 pessoas. Na palestra é que dá. Ah, barulho. Eu dou uma palestra por semana. Já dei mais, mas agora é uma por semana. Che, a gente fala, né, Che, um dos ensinamentos, assim, que um dos males de hoje em dia é a correria. Tu tá no estresse da correria o dia todo, ninguém tem tempo de nada, é verdade? E um dia eu vi tu falando, Che, que a importância de parar para pensar. É um ensinamento isso aí, né? Mas todos, às vezes, tem os momentos que a gente tem que parar. Eu tô no caminho certo, eu vou chegar lá, vou. Então, segue ele. Então, tem que parar, porque senão, como é que tu vai criar? Tu tem que ter a criação. Tu tem que ter o... Mas tu tem que... Não adianta tu ficar pensando e não executar, né, Che? É, tem muitos que ficam... Tem um monte de ideia, mas não faz, né, Che? Ah, eu gostaria de fazer tal coisa e tal, mas o que tu fez para realizar? Ah, pois é, pois é, não adianta, né, Che? Tu tem que criar uma meta que tu possa cumprir. Na verdade, eu tô dando aqui, tô aproveitando aqui, vamos fazer um... Já que eu tô com um coach aqui, né? E aí, tu tem que ter a execução, né? Não adianta tu faz a meta e vai e executa. Eu preciso contar alguns segredos, assim, né? Conta, conta, conta que segredo... Quando eu tô tomando banho, quando eu tô tomando banho, assim, quando a água corre aqui em cima da minha cabeça, às vezes vem uma ideia iluminada. Se eu acho que dá para botar, eu já boto em prática. Quando eu tô tomando banho, bem, é o momento que vem a ideia. Se ela é boa, se é atingível, eu mando bala. Se acha que não é atingível, também não falo. Tu divide essa ideia com alguém para te ajudar a dizer se é boa ou não? Ou tu já toma a decisão? Tu que toma a decisão? A tua experiência já sabe se é boa ou não. Eu tenho equipe e aí... Acontece de tu dar uma ideia boa e o pessoal não gostar da ideia. Não, mas eu só trabalho com gente mais inteligente que eu. As pessoas que trabalham comigo têm que saber mais do que eu. Porque senão, como é que eu vou fazer isso aí, né? Eu vou te falar. Depois disso que tu me falou... O Licurgo, vem cá. Tu passa no RH. Leva tua carteira. Porque tu vai... Vai lá, Licurgo. Tu viu o que ele falou? A gente tem que andar com gente mais inteligente. Eu ando contigo, rapaz. O Licurgo, eu já falei para ele aqui. Ele tem que se puxar, né, Licurgo? Foi fazer o Enem. O Enem chegou no horário, tu acredita? Isso aí é um plasta. Viu, Licurgo? Então, tu vai tomar o teu rumo, tá? Eu vou te demitir. Tá, não. Eu não vou te demitir porque eu estou sem dinheiro para pagar a indenização. Pode ir. Vai para o Esquipar. Eu estou brincando. Eu brinco com ele sim. Mas ele queria ser até prefeito. Ele queria correr. Mas nesse tamanhinho, só se for o prefeito do Minimundo de Gramado. Porque o Esquipar... Então, tem muita coisa. Olha, eu vou aproveitar. Eu vou aproveitar e vou falar. Eu tenho um recado aqui de um nosso patrocinador que é novo agora aqui. que tu já conhece, né? Porque todo mundo conhece. Foi um sucesso no Brasil inteiro. Que é o Coscark. Tu até lembra do Coscark, né? Do chá que ele deu. Olha aqui. Olha aqui. Daquelas propagandas. Aquelas propagandas do Coscark. Te lembra, né? Quem não lembra, né? Ah, essa toma Coscark. Essa não toma. Mas então, tá. Mas nós não vamos falar sobre isso. Nós vamos falar sobre... Olha só os produtos que a Coscark tem. Esse aqui eu sou fã. Esse aqui é o digestivo. Que é aquela... Quando tu vai numa churrascada e tal. Come demais, ó. Aí tu vai. Mano. Esse aqui, pra quem toma... Tu toma chimajão, tu bota chazinho no mate ou tu toma no... Não. Mas tem gente que bota chazinho no mate. Se tu quer botar chazinho no mate... Então, tá. Então, tá bom. Quer botar chazinho no mate? Bota o Coscark, tá? Aí tá liberado pelo Gurideiro Goiânia. E tem esse aqui que é o Coscark, aquele, né? O tradicional, né? Como se chama? Que é cápsulas de 500mg, que se diz, né? E esse aqui, ó, é pra emagrecer, tá? Então, esse aqui, sim. 100% natural. Reduz o apetite. Queima gordura localizada e tal. É digestivo, diurético e acelera o metabolismo. Tu que é um... Eu boto mais aqui. Ó, eu tô te vendo. Tu vai ganhar o kit completo. Tu vai ganhar o kitzinho completo. Boto mais. Tá bueno? Não, mas é verdade, minha xixi. Eu já tô... Quero emagrecer. Eu tô tomando. Eu vou começar a tomar também. É? É bom, é? Eu tô tomando. Eu tomo esse aqui, né? De vez em quando, né? Tomo uns tragos, tomo... Um chugascado e tal. No mate, eu não tomo. Mas quem toma, não mata. A Silvelena, toma no mate, toma esse aqui. E esse aqui, agora, eu vou começar a tomar esse aqui também. Porque a Silvelena, ela também vai ter que tomar. Ela foi comprar um vestido esses dias, um vestido desse, tomara que caiba, né? Tomara que caiba, porque tá... E ela perguntou se o vestido deixava ela gorda. Eu falei, não, o vestido não te deixa gorda. O que deixa gorda é o chocolate que tu compra. Mas que bárbaro, né? E pra comprar o Coscar, que é uma barbada, tu vai lá no www.coscarque.com e faz a tua compra, recebe em casa. Tá bueno? É bem interessante essa propaganda. Pra quem não tá usando, que comece a usar, né? É bom isso aí, né? Pelo que eu vou... O chá eu vou usar, o outro pra emagrecer. Tem mais um ali que eu vou usar, tá? É, olha aqui, ó. Tô aproveitando aqui a carona aqui de uma dica de um grande empresário que tá dando a dica, que tá ajudando a vender o meu produto. Afinal de contas, o MatiCast, né, Xê? Também, a gente tá aqui também, tem os nossos patrocinadores, como vocês estão vendo. E a gente tá aqui também aberto a patrocínios também, né? O empresário que quer patrocinar o MatiCast, nós estamos aqui à disposição, tá vendo? É só falar com a produção aí. Vem cá, Xê, mas agora refletindo sobre essa tua trajetória e tal, tu acha que tu teve sorte? A sorte? Ou é aquela velha história, quanto mais trabalha, mais sorte eu tenho? Mas deixa só... Só eu... Porque quando tu perguntaste assim, como é que vem a ideia? Às vezes, na palestra, dentro da palestra, daqui a pouco vem uma coisa que me aconteceu 70 anos atrás, e eu preciso largar aquilo ali, e o povo gosta. Então, eu não sei se é Deus, ou se é alguma coisa, eu sou iluminado, tem momentos que vem uma coisa assim na minha cabeça, assim, e aquilo eu boto em prática, e aquilo dá certo. Mas eu vou só falar um pouco sobre gente. Eu gosto de gente. Quando eu entreguei empresa, eu falei que tinha começado com 2 mil, quando eu entreguei com 3 mil colaboradores. De dois funcionários para 3 mil. Sim. Eu formei mais de 100 gerentes. Como é que a gente faz isso aqui? As duas meninas que estão aí, pelo que não, porque elas estão bem bonitas aqui também, faça elas ir no salão, ficar bonita. Elas não sabiam muita coisa. Mas eu deixei elas trabalhar. Tem que deixar, você faz. E deixa, pode fazer, pode errar, só não pode fazer errado. E as pessoas são muito inteligentes. Eu fiz cento e poucos gerentes fazendo eles, aprendendo eles a fazer. O que eles têm que fazer para aprender. Então, o sucesso do Lab são as pessoas. Eu tenho hoje funcionários que têm mais de 50 anos de empresa. Tenho funcionários com mais de 50 anos de empresa. Então, são coisas, porque naquele momento eu me emocionei ali, que eu me lembro dos funcionários, das coisas tudo. E desse pessoal, que não vou dizer que sou um Deus que ajudei, mas que muita gente, se eu chegar no restaurante, quanta gente me conhece, teve uma história comigo. Então, é tão bom, tão gostoso quanto faz o bem. Uma coisa, se a gente recebe, uma cultura do pai, você não precisa mentir. Você não precisa enganar ninguém. Não precisa. Não há necessidade de pensar o bal. Não tem nada. Não tem inimigo. O que você está falando é que você deu oportunidade para que as pessoas, através do trabalho, conquistassem as coisas. Exatamente. Exatamente. Palmas para ti. Palmas para mim. É, palmas para ti. Eu estou virando um coach aqui, trabalhando. Ouvindo tu falar, estou virando um coach aqui. Que bárbaro, né? Meu amigo, eu já estou aproveitando aqui, já que eu falei aqui nos patrocínios do Matic S, eu já vou aproveitar e falar também desse nosso patrocinador, que é o Esportes da Sorte. É um dos maiores sites de aposta do Brasil. Chegou no Rio Grande do Sul e já é o site oficial, a bet oficial do Grêmio. Aquele que tu vê, ó, Esportes da Sorte na camiseta do Grêmio, ela já é patrocinadora do Grêmio e também patrocinadora aqui do Matic S, né? Então, olha aqui, ó, tu quer apostar nos principais esportes do mundo, inclusive o Galchão, né? Que começou já agora, tá? Tu te diverte e ainda tem chance de ganhar uns pila, tá bom? Só que, claro, apostar... Tem também os joguinhos, né, Ligurgo? Tem os joguinhos, além de tu apostar em jogos diversos, tem os joguinhos aqueles que tu faz lá, né? Qual é o que tu gosta lá? Aquele do... Como é que é o nome daquele? É o Smart... Não, é o Spaceman. Spaceman! E o Minas da Sorte, que agora virou mais... Ele tem sorte, ele tem sorte. Quando ele não tem azar, ele tem sorte. Mas, ó, só lembrando, né, que eu já sempre... Eu lembro ele também, ó. Não é renda essa, né? Chegou, não vai te bobear agora achar que tu vai ganhar ali é pra botar um dinheirinho de entretenimento só. Não vai pegar o dinheiro do aluguel, né? Os boletos, vai gastar... Não, não. É só pra entretenimento. É uma barbada. Então, tu quer te divertir e ainda ganhar uns pila, ter cadastro esportesdasorte.com E aí vai brincar, né? Vai deixar o jogo mais emocionante. Tá vendo? Deu-lhe currículo. Já falei. Pode ir embora agora. Tá, já deu o meu recado. E vem cá, Xê. Quer que eu fale mais um pouco das palestras? Depois de tu ter conquistado tanta coisa, sonhos ainda pra realizar, como é que é? Tu tá sempre inventando coisa, tu tem uma coisa diferente que tu queria... Ou que tu fez, que tu queria fazer de novo. Não, tu disse que não, né? Tu disse que tudo que tu fez... Sonhos. Só pra mencionar, na época da pandemia, até antes, eu fiz um trabalho com os professores, valorizando os professores municipais. Dei viagem pra Bahia, de isso, aqui... Como é que foi isso? É que é o seguinte... Tu fez um concurso para os professores? Para os professores. Eu precisava da ajuda da minha equipe. São mil e poucos professores? Quantos foram aqui? A campanha Fala Professor. Fala Professor. Ah, o nome da campanha é Fala Professor. Fala Professor. Quantos professores? Me ajuda aqui. Mais de mil e trezentos professores inscritos. Que participaram, né? Mais de mil e trezentos professores que participaram da campanha. Eles precisavam, vamos dizer... Tá, e quem ganhava, ganhava passeios e tal, é isso? Foram pra Bahia, escreveram meu nome na areia, lá... Eu fiz um trabalho com os músicos, onde eu valorizei mil e tantos músicos, onde no The Voice, no The Voice, teve o... Sabiá. É? Fabiano? Sabiá. Sabiá. Sabiá é lá de... da Serra, lá. Está espumoso. Ele foi pro The Voice. Teve mais um, mas ele não foi pras finais. Então, eu valorizei... Ah, mas agora, recentemente, gente, tu está fazendo uma campanha de alimento. Eu estou sabendo que tu está fazendo uma campanha de alimento agora. Deixa eu só contar. Essa é a última... Aí eu conto o alimento. Eu fiz uma campanha... Eu perdi um colaborador. Eu fiz a campanha de sangue em todos os hemocentros do estado, no Rio Grande do Sul, onde eu salvei 49 mil vidas. Eu buscava pessoa em casa, porque muitos não sabem como é que é doar sangue. Buscava em casa, levava no hemocentro, Porto Alegre, que seja lá para Cruz Alta. Toda cidade eu ia buscar ou de ônibus ou de Uber. Eles doavam sangue, ganhavam a semente da árvore da vida. Eles plantaram. Agora já tem... eu recebo, já estou um grande. Pode dizer, eu salvei quatro vidas. Pode dizer para o filho, para o pai, para o irmão. Eu salvei quatro vidas. Um doador salva quatro. É, uma doação salva quatro vidas. Então eu salvei com a nossa campanha, onde o governo do estado... Eu levei três meses para conseguir a atualização. O leite teve que dar o canetaço. Para, poxa, quer trabalhar e... Eu quero aqui aproveitar já que tu falou desse assunto e parabenizar todo esse pessoal que faz, que trabalha sobre essa questão, tanto de doação de órgãos como doação de sangue. Tem o Banco Virtual de Sangue, que faz um trabalho sensacional. Tem um pessoal aqui de Guaíba, que pega as vãs e traz para cá. E tem, assim, um monte de gente que faz esse trabalho. Eu trabalho direto com o Banco de Sangue do Hospital Conceição e do Hospital de Clínicas e com o Hemocentro também. Então sempre que tem as campanhas, eu estou participando também, porque é muito importante, Xê. Então tu aí que está ligado, que está em casa aí, pensa com carinho de fazer. Se não quer fazer as quatro, seis doações por ano que é possível, faz uma por ano, Xê. Não espera alguém te chamar dizendo que um amigo, ou estou precisando de sangue para uma pessoa e tal. Quando tiver esse apelo, vai também, claro. Mas assim, independente disso, vai voluntariamente, tu vai ver. A gente ajuda e tu te sente isso também, né? Quando tu está colaborando, quando tu está fazendo essa parte, quem ganha é a gente. É verdade. Tu diz que quando tu faz uma palestra, que tu vai lá e compartilha a tua experiência com várias pessoas, tu não consegue nem dormir, porque a adrenalina, a alegria que tu tem é imensa. Isso acontece com a gente nos shows, né, Xê? Sim. No show é muito comum isso. E essa coisa que tu falou, que às vezes no meio de uma palestra surge um assunto e tu acaba falando. Esse improviso nada mais é do que experiências que a gente tem e que quando vem, né, naquele momento, tu compartilha. Às vezes acaba até pegando esse improviso e colocando no roteiro. Então, né, verdade? Não, é assim. Se o povo gosta, daqui a pouco... Vem cá, mas tu falou da tua palestra, eu quero saber. É diversão, diversão, diversão. Tem ola, tem movimento, tem dinâmica, mas tem emoção. Me conta. Eu sei que chega uma hora que o pessoal quase chora. Que momento é esse? A gente fala, vamos por, e amor. Que coisa mais linda, amor. Eu tiro pelo menos uns 10 minutos que a gente fala de amor. Só para quem já foi numa palestra minha, pode dizer o quanto a gente pode espalhar amor. Tem uma outra coisa que eu vou dizer assim, que eu acredito muito. Eu sou uma pessoa de fé. Tem os momentos que eu falo de fé. Eu acho que nós somos iluminados. Eu faço a minha oração, antes de entrar, as minhas palestras, e peço para que Deus me ilumine, para que eu possa fazer o meu melhor e passar uma boa mensagem. E peço para que Ele ilumine todas as pessoas presentes naquele momento. E na parte da emoção e na parte da fé, tem uma música que tu canta, que eu sei, que tu canta com uma colaboradora tua lá, que trabalha contigo, que aí tu chama para cantar junto. E ela está aqui, que eu sei. Não vai querer que eu cante, né, Nossa Senhora? Vou querer que tu cante. Tânia, vem cá, vem cá. Agora eu vou te... É a Tati. É a Tati. É, vamos passar a fé para o vó. Acredite em você. Acredite que tem alguém acima de lá. Vamos fazer de improviso aí. Vamos fazer uma coisa de improviso. Estamos fazendo um matcast aqui que, na verdade, ele já está mostrando um pedacinho da palestra. A Tati, me fala, Tati. Tu é cantora profissional ou tu aprendeu a cantar para participar da palestra? Não, aprendi pelo seu hotel mesmo. Ah, que legal. E aí tu tem um determinado momento da palestra que tu participa. Canta um pedacinho para nós aí. Que música é? É, Nossa Senhora. Então canta um pedacinho para nós. Vamos lá. Cubra-me com seu manto de amor. Guarda-me na paz desse olhar. Cura-me as feridas e a dor me faz suportar. Que as pedras do meu caminho, meus pés suportem pisar. Mesmo o ferido de espinhos me ajude a passar. Se ficaram mágoas em mim, mãe, tira do meu coração. E aqueles que eu fiz sofrer, peço perdão. Se eu curva meu corpo na dor, me alivia o peso da cruz. Interceda por mim, minha mãe, junto a Jesus. Todo mundo agora, Nossa Senhora. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração. Da minha vida, do meu destino. Do meu caminho, cuida de mim. Esquivar, humanidade. Aê! A Tati veio, olha só, viu só. Vira e colocou. Que bacana, velho. Que bacana. Muito obrigado, Tati, pelo carinho aí, Che. Pela participação especial. Ó, deu até uma incrementada no nosso roteiro aqui, com a participação da Tati, né, Che. Olha, Che, eu tô muito feliz. Deixa eu avisar uma coisa, é a primeira vez, nós estamos completando já 100 programas, nós já estamos entrando no terceiro ano do Matcast, né, e aqui vem vários artistas da música gaúcha, da música urbana, vem do teatro, vem pessoas da televisão, do segmento do futebol, vem gente bacana, é tudo que é jeito. Mas empresários, pra falar de coisas assim, da história da empresa, a gente tá recebendo pela primeira vez aqui o seu Otélio, uma pessoa que vem contar a história da empresa. Eu acho até que esse segmento aqui, de trazer alguns empresários, pode ser interessante. Mas eu fiz questão de fazer esse bate-papo aqui com o seu Otélio Dreves, porque eu conheço muito tempo, já trabalhei muito, já fizemos muitos shows na Lebes, né, cheguei com inauguração de loja, fizemos um trabalho muito bacana. E eu conheço o seu Otélio, essa história toda, por isso, já vi palestra também, por isso que hoje eu trouxe ele aqui como palestrante, mas claro, que daí já aproveitou e contou a história interessante dele. Barbaridade, Che. Vem cá, então tá, tem um recado pra... Ah, e a beleza, né, a elegância, a elegância da roupa, né. A elegância da roupa, vou até contar. Ô, eu já vi esse homem... Não, porque vocês não viram o sapato dele, cheio, o sapato dele é um negócio de louco. É, ou não é? Que sapato? E o teu sapato... Olha ali, é uma bota roxa, senhor Otélio, que barbaridade. Não, mas... Tá no estilo, né. Não, o senhor é elegante por demais, né, Che. Obrigado pela elegância. E aí, cá, Che, então tem algum recado, alguma coisa que eu queira deixar assim, pra gente fazer o encerramento, olha pra aquela câmera lá e dá um depoimento, assim, pra povo que tá... A todos que, nesse momento, primeiramente, preciso agradecer a oportunidade que me deram pra poder externar, contar um pouco, porque às vezes eu tenho saudades de contar um pouco da minha história. Mas o que eu quero, todos que, nesse momento, todos vendo aqui, você acredita em você, persista, não desanime, você será do tamanho que imaginar ser. Eu amei estar aqui hoje. Eu vou levar todos aqueles que estão me vendo e que estão aqui, e você, no fundo, no meu coração. Um abraço e um beijo. E Otélio Neves! Que bárbaro, Che, então, conversei aqui com esse baita empresário palestrante, o orgulho do nosso Rio Grande, né, Che. E tu aí gostou dessa conversa, gostou desse papo? Clica no gostei, te inscreve no canal, se tem alguma dica de convidado, já escreve aqui pra gente, que a gente vai atrás, hein, Che, é verdade. Nós queremos trazer aqui outros empresários que se destacaram, é verdade, né. Quem sabe o Clóvis Tramontina, quem sabe o Gerdau, seu Pedro Blair, né, Che, que a gente trabalhou muito tempo também com a farmácia São João, quem sabe a gente traz ele aqui pra conversar. É verdade, vamos ficar atentos aqui. De vez em quando vamos trazer... Beira, né, o... Ah, o Argenta. O Roberto... O Argenta. Por que não, né, Che? Agora que eu tô aqui em contato com o seu... Com o seu Drebs aqui, quem sabe ele pode me dar uns WhatsApp aí, com os empresários aí que a gente consegue trazer aqui, porque, pá, cada história é bonita, né, Che. Bueno, então tá, olha aqui. Então, tenho certeza que essa história de conhecimento compartilhado aqui com o seu hotel foi muito bacana, nossos perseguidores aqui estão muito felizes, com certeza. E tu aí quer ouvir, só ouvir, não quer ver? Então, vai lá nas plataformas de podcast, o Spotify, Deezer, Amazon, Google, Apple. E assiste, escuta só, né, Che? Ai, que balaca. Quando eu falo inglês assim, Zotelio, eu me sinto... Não entendo porcaria nenhuma, mas falo. Um abraço de mate aqui, ó. Um abraço de mate, um brinde de mate com o seu Otelio Drebs. É... Barbarina.